Olá pessoal, hoje quarta-feira estarei falando de nada mais, nada menos do que o Otaviano e a Vanessa do Vivendo o Mundo a Fora, o que é que eles estão fazendo de diferente nessa quarentena que foi o seguinte, a viagem deles tiveram que parar, eles estavam nos Estados Unidos e deixaram a Kombi lá e retornaram para o Brasil, assim que chegaram aqui, houve aquele lance de não poder mais voltar para os Estados Unidos, estão sem poder voltar, alugaram uma casa e fizeram algumas artes uma dessas artes é o seguinte, eles estão querendo comprar uma Kombi, uma Kombinazinha usada, é claro eles vão ajeitar ela, vão transformar em uma Kombi Home, como a Maria Eugênia que está lá nos Estados Unidos esperando por eles e vai exatamente sortear essa Kombi, bastante interessante isso e tem um outro detalhe que em uma dessas idas para poder ver uma das Kombis que eles iriam comprar aconteceu o inesperado, que eles compraram a moto, foram para esse local com a moto e houve um acidente onde eles infelizmente se machucaram, não foi muito grave mas foi um susto, um baque muito grande que a gente tomou eu só fiquei sabendo porque eu estava fazendo uma live e nessa live o Otaviano entrou e me contou essa história que tinha sido acidentado, estava um pouquinho machucado, ele ficou meio tonto e a Vanessa ficou com os dois braços engessados depois ficou com a atadura no braço, agora está com um joinha ela está com um joinha na mão então eles compraram dois calopsitos, estão lá criando, dizem que são os filhinhos dele mas não vão levar na viagem quando eles retornarem para os Estados Unidos e está sempre apresentando as coisas novas no quadro por também estar tendo essa dificuldade de fazer conteúdo para trazer para a gente e aí ontem, foi essa semana, logo no início da semana eu vi um vídeo dele eles mostrando um motorhome, um motorhome, um espetacular e ali eu acho que é a casa dos sonhos de aventureiros, a casa dos sonhos que tinha tudo, banheiro, tudo que você imaginar tinha naquela motorhome um espetáculo, mas eu acho que eles se conformam com a Mari Eugênia que é exatamente o tchan da viagem, tá bom? hoje eu vou ficando por aqui, foi um vídeo curto falando só do casal mas sexta-feira tem receita para vocês, tá bom? uma receita diferente, bem diferente, tá legal? e eu vou ter que me desdobrar com essa receita quem gostou do vídeo, desse vídeo, vai lá visitar o Vivendo o Mundo a Fora é o canal do casal Otaviano e Vanessa vai lá, deixa uma cartinha lá abraça o trabalhinho deles, deixa uma cartinha dizendo vim por Wilson Sampaio garanto que o Otaviano vai logo entrar em contato comigo mas é isso aí, certo? larga o like lá, larga o like aqui deixa um comentário hoje para mim, tá bom? e quem caiu do céu, não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações o patrão tá notificando, hein? até sexta fui, um beijo, um queijo, um suspiro dobrado um amor sem fim e aí